Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Isso daqui não é da época do profeta Muhammad, os muçulmanos não utilizam isto, nunca utilizaram isto como um ato de adorar a Deus. Não é um instrumento que a pessoa utiliza para adorar a Deus. É Bidah, então, dizer que isto é um ato de adorar a Deus, ou é um artigo espiritual religioso. Isto não pode falar, Bidah, agora, agora, espera. Se a pessoa está com Mazbah, ela utiliza o Mazbah para falar o Subhanallah, Alhamdulillah, para não se perder, ou quando pega na mão faz, é outro assunto. Mas na realidade, muitas pessoas que andam na rua, vão ver, está lá fumando cigarro, um cafezinho assim. O que é isso? Se fosse um artigo religioso, já viu como é que é casamento de árabe? Casamento árabe? Casamento árabe, eles ficam dançando Dabk, né? Eles ficam dançando Dabk, dançando aqueles Dabk lá, né? E o da ponta, o que está puxando, fica fazendo assim, meu, se fosse um artigo religioso, ninguém faria isto. Não é um artigo religioso. O errado é considerar que o Mazbah é um artigo religioso, um artigo sagrado. Não, 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 não. Agora, se utiliza, não há problema, não há dificuldade nisso, não há problema. Desde que a pessoa não vai usar isso como ostentação. A pessoa, muitas pessoas utilizam e ficam assim com Mazbah. Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Lé Lair Lá Lá, meu, por que fazer isto? Está lesado? Está com problema? Não, por isso que não pode usar. Se a pessoa usa para fazer isto? Não, não, não é assim. A pessoa, ela não é um terço, não é um terço, por favor, não é um terço. Não é um terço que a pessoa fica, ave maria, não é um terço, não confunda. Então, melhor, evita, evita, não use. Se eu for chefe, mas eu uso, de vez em quando eu uso, eu fico sentado lá e fico falando, Subhanallah, Alhamdulillah, Lé Lá Bás, não há problema. Foi perguntar para o chefe, a safátua está no site do chefe, com a voz dele, ele fala, Lá Bás, não há problema, desde que a pessoa, isso, 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 aquilo. Foi perguntar para o chefe, Muhammad bin Salah, ele disse, Lá Bás, não há problema, desde que ele fala tudo isso, as fatuas estão em áudio, em áudio dele. E ele fala, o melhor é fazer nas mãos, o melhor é fazer nas mãos, e a pessoa não usa isso como um instrumento, ou com algo de ostentação. E é melhor deixar de lado, mas se ver alguém na mão, se ver alguém que está acostumado lá, com as barras na mão, conversando assim, virou tipo um passatempo. Isso aqui, na verdade, virou tipo um passatempo, né? A pessoa fica assim, conversando, é, não, passatempo. Mas se ver alguém, os entes muçulmanos antigos, vieram de origem muçulmana, eles estão acostumados a isso no bolso, eles ficam assim, né? Rivotril, se alguém chegar fazendo isso, dá rivotril para ele que ele está atacado, ok? Da mesma forma, se você ver alguém dizendo, olha o máximo, olha, dá rivotril também que ele está meio atacado na cabeça. Não, não é, é um artigo islâmico, é algo sagrado, por acaso é algo que é identifique? Não, não, é algo que os muçulmanos séculos depois inventaram, e sei lá, para tirar o estresse, eles ficam assim, ó, um monte. Não, e usam também coisas, mas não chamem de terço islâmico, não é terço islâmico, ok? TV Islâmica Brasil